Fala galera, a gente está aqui na Arena Empreendedorismo do Startupi dentro do Fórum E-Commerce Brasil que está acontecendo no Expo Transamérica onde acontece o Expo Fórum de Marketing Digital que vai acontecer no próximo mês e eu fiquei sabendo que vai ter uma área especial para startups é isso mesmo Flávio? É isso aí Fernanda, a gente está preparando uma área super legal chama Startup Square é uma esquina mesmo, um lounge que a gente vai receber 15 startups lá no Expo Fórum de Marketing Digital acontece inclusive nesse pavilhão aqui do Expo Transamérica daqui o mês, dia 30, 31 de agosto e a gente está querendo envolver startups de marketing digital para o mercado, se não a gente ficar falando só com as grandes e só com grandes players o objetivo é trazer essa conexão do empreendedorismo das startups, das ferramentas de marketing digital inclusive para as startups terem clientes os clientes das startups podem estar e devem estar no Expo Fórum de Marketing Digital então essa conexão faz sentido para todo mundo queria avisar só que a gente já tem algumas vagas de startups que querem participar dentro desses 15 espaços que a gente tem lá podem falar direto com a gente no Digitalks digitalks.com.br e toda a informação sobre o evento está em digitalks.com.br e agradeço o apoio aqui do Startupi que mais uma vez está trazendo essa ajudando a gente nessa inovação dentro do evento e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto